O gás de cozinha teve um aumento, teve um reajuste agora em julho de 6%, com isso muitas pessoas passaram a procurar o gás natural, que é uma aposta, é uma alternativa mais barata, inclusive, diante de tantos reajustes do gás de cozinha. A gente acompanha agora os detalhes na reportagem da Daiane Oliveira. Nos últimos 12 meses, o gás de cozinha apresentou um aumento maior que 27%, principalmente pela valorização do petróleo. A alta acumulada é maior do que a inflação do período de um ano. Toda vez que o gás natural é comparado ao GLP, a tendência é que ele fique sempre mais competitivo, chegando até mesmo a 30% de diferença. A cada vez que há um novo reajuste para o GLP, o gás natural ganha ainda mais espaço por se tratar de energia limpa e sustentável e também uma opção mais barata para empresas, indústrias e pessoas que residem em condomínios. E por isso, a MS Gás tem trabalhado na expansão do gás natural no estado de Mato Grosso do Sul, já que ela é a empresa responsável. E falando de Três Lagoas, aqui a gente tem diversas vias conhecidas, a Avenida Capitônio do Mancini, a Rafael de Ar, a Filho do Milho, a Água Paranaíba, o centro da cidade, os hotéis. Então, a gente tem muitas vias já beneficiadas. Nós temos aí 56 clientes comerciais, por exemplo, que já conseguem usufruir dos benefícios do gás natural. E nós temos também no radar projetados a curto, médio e longo prazo, diversas vias de Três Lagoas para que a gente consiga fazer a capitalidade da cidade inteira. Então, Três Lagoas, sim, é muito próspera e a gente tem grandes planos de expansão nesta grande cidade. De todos os benefícios já citados, o maior atrativo que chama a atenção dos consumidores é a economia. Toda vez que o gás natural é comparado ao GLP, a demais energéticos existentes no mercado, a gente consegue realmente confirmar que tem, sim, uma economia financeira muito considerada. Porém, afirmar o percentual aqui é complexo, porque o valor vai depender muito do valor praticado no mercado desse energético. Através do site da MS Gás, é possível fazer uma consulta e simular a economia que o estabelecimento pode obter. E se você, por exemplo, tem um estabelecimento comercial, você entra na parte comercial, você coloca os dados do seu energético, interessante ter em mãos aí o valor que você tem pago no seu energético, o volume médio mensal que você utiliza, e lá vai dar para você uma estimativa, a comparação e economia do seu energético hoje atual para o nosso gás natural. As empresas estão cada vez mais empenhadas em utilizar o gás natural, até porque isso pode refletir na economia para o consumidor final. Por enquanto, nas residências, o uso do gás natural só é possível em condomínios com gás encanado. Mas Três Lagoas tem avançado no abastecimento, o que beneficia no desenvolvimento do município. Graças ao gás natural, hoje a gente consegue levar desenvolvimento, infraestrutura para mais cidades. Em Três Lagoas, por exemplo, quem é aqui da cidade consegue confirmar que a gente não via essas obras do gás natural até pouco tempo atrás, em questão de quatro anos atrás. Então, mais ou menos, dentro de quatro anos, aos dias atuais, a gente consegue ver que a gente tem diversas ruas, avenidas, rodovia já beneficiadas com a tubulação do gás natural. Isso foi um avanço em curto prazo e a gente tem aí diversos projetos para que Três Lagoas tenha em menor tempo possível quase todas as suas principais vias já beneficiadas com o gás natural. Mas, por enquanto, ainda não é possível utilizar nas residências fora dos condomínios para gerar uma economia maior, com o preço do botijão de gás, que já custa mais de R$ 100.